Oi, Lissa, tudo bem? Você tá me ouvindo? Aham, tô sim. Oi, boa noite. Boa noite. Queria parabenizar você, o seu time, de forma geral, super coordenadas, uma gameplay linda de assistir. E queria conversar um pouquinho com você justamente sobre essa série, né? A gente tava comentando ali, na primeira partida, na segunda partida, vocês tiveram um comeback bem forte, principalmente na primeira, que a gente chegou a comentar, que ficou 4x1. E eu queria perguntar justamente sobre essa interação do time, a comunicação do time, nesses momentos, assim, de virada. Eu tô vendo aí que vocês estavam todas juntas, né, jogando. Então, como é que funciona isso, assim? Como é que vocês conversam pra focar e virar o jogo? Acho que uma característica muito boa do nosso time é resiliência. A gente já virou vários mapas incontáveis. Acho que a gente entra um pouco fria pros jogos, geralmente, mas a gente consegue acabar, tipo, se adaptando e consegue conversar muito. O FAME também ajuda a gente, então acho que é mais uma questão de a gente se entender mesmo durante o jogo. E a gente fez isso muito bem, graças a Deus. O meu time é muito, muito bom. Parabéns, realmente. Dá pra perceber, assim, que vocês se adaptam muito. É bonito de ver a gameplay de vocês, então parabéns de novo. E eu queria saber qual foi a sua avaliação geral sobre essa MD3, então, esse 2x0 aí, agora prosseguir pro campeonato. Eu queria parabenizar os meninos da Liberty, porque elas jogaram muito, muito bem. Acho que dá pra ver o reflexo do trabalho delas nessa MD3. Foi muito difícil pra gente, também, de ler alguns rounds, de entender o que tava acontecendo. Principalmente no nosso CT agora da Ascent, elas estavam trabalhando muito bem. Então, eu quero dar méritos pras meninas da Liberty, elas jogaram muito bem. Só que a gente conseguiu ter uma relação muito boa também, então, é, merece o nosso time também. Foi uma MD3 bem jogada, eu acho, pros dois times. É, dando show, gente. Como sempre, a gente comenta que a gameplay aqui é de altíssimo nível. É isso que a gente gosta de ver, né? Assim, o Girl Power Valorante tá sempre trazendo talentos. Meninas muito baludas. E é muito gostoso de assistir. E, por fim, eu queria perguntar, então, já falando aí de questão de alto nível, de desempenho, de gameplay e tudo. Eu queria saber se tem algum time que vocês gostariam de encontrar ao longo do campeonato. Acho que a Odeka. Beleza, que inclusive vai jogar hoje. Vai jogar, vai jogar. A Odeka vai jogar o próximo MD3 de hoje. Tá bom, tá bom. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui, Lícia. Parabéns de novo. Boa sorte no campeonato, né? Boa gameplay aí, famoso GG. E a gente vai se encontrando por aí ainda. Então, boa noite. E boa comemoração aí por passar de mais uma etapa aqui do Girl Power Valorante. Boa noite. Muito obrigada, gente.